Já pediram? Tá na tela! Os Erros da Semana! Ajuda o tio a levantar! Queria ser uma abelha pra pousar na tua... Aja amor, aja amor... Mais uma trend concluída, não! Quando você estiver nas ruas por aí, encontrar a nossa equipe... Olhou o teu rostinho, molhou a marquinha, molhou o seu pezinho, molhou todo o copinho, deixa que eu vou chegar! Deixa eu fazer cocô! Nossa, eu tomo café, o café quentinho, bate... Nossa, você fica chamando? Pra mim de manhã, nossa! Eu faço meu café da manhã, antes de treinar, como meu pão com ovo, tomo aquele café quentinho... Massa, eu tenho que sair correndo, correndo, pra eu pareço o foguete que vai sair do... Tudo que é doce é feminino. Eu sou um docinho e não sou feminino, é, na controvérsia. Mas é aquele ditado, eu não tenho culpa de eu parecer um pouco um gay. A gente transforma a desgraça em piada, não adianta! Corta! É assim que a gente se trata. Eu que não gosto, tô animada! Imagina quem gosta! Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Bárbara, você é gospel ou engoliu? O chantilly. O chantilly eu engoli tudo. Engoliu tudo? Vai! Mas tô com dor no dente. E eu com dor aqui. Olha o que a gente fez! Sabe friagem? Coisa de velho. Guspi. Você falou que costuma perder a minha dignidade que tá aqui dentro? É eu! Meu Deus, com 40 e... Quantas anos eu tenho? 47 anos. 46. 46 anos. E de casa, tá cuidando bem do seu periquito? Cuide bem do seu periquito aí. Cuide bem do seu periquito. É importante. Que falsa, né? Se for um carnaval assim, eu gosto. Entendeu? Entendeu? Da minha época. 1960. Época de Jesus Cristo. Nossa. Sim. É troca de citação pra esse cachorro estar soltando tanto pelo? Tenho provas que provam. Provas que provam é ótimo, né? Como você é burro, que coisa absurda. O que é isso? Vasconcelos, pra você rever, pra você encaminhar pros seus amigos, pra mais gente dar risada nessa sexta-feira, né? E aí, ó. E aí, ó.